Atenção porque essa promoção é apaixonante, moda exclusiva, exportação, vai tudo pra Europa e Estados Unidos, qualidade nota 10, não é verdade Tânia? É, lá eles não aceitam coisa com menos qualidade, os preços estão imperdíveis. Quanto esse conjuntinho Tânia? 1.500 1.500, super moletom, olha essas calças de moletom, 1.500 Também 1.500, super moletom, 1.500, dá uma olhada nesse, eu fiquei alucinada, 1.500 Conjuntinhos infantis, quanto? 1.800 1.800 cruzeiros, olha essa camiseta, 1.800, 1.800, agora você não acredita, ela vai fazer tudo em duas vezes, é isso mesmo Tânia? Exato Certeza? Absoluta Então tá bom, quanto essas? 1.700 1.700, tem várias cores, vários tamanhos, aqui é só uma pequena amostra, olha, 1.700 cruzeiros e pra criancinha 500, moda exclusiva, você não vai encontrar em lugar nenhum, olha essas camisetinhas, muito bonitas E se você fizer uma compra, uma compra acima de 2.000, você ganha um sorvete, demais né? Leve os seus filhos e vá fazer compras na Todaba, porque realmente é muito bom, fica na Calçada das Azalés, número 2, no Centro Comercial de Alphaville, o telefone é 709 11 38, do domingo pra você, das 10 às 17 horas, certo? Perfeito A promoção é até sexta-feira, preço lá embaixo e tudo em duas vezes, não perca